Incrível! Imagem de São Miguel começa a escorrer sangue um pouco antes do início da guerra na Ucrânia. Igreja investiga imagem de São Miguel que escorre sangue. Segundo a proprietária da imagem, a estátua teria começado a escorrer sangue pouco antes do início da guerra na Ucrânia. De acordo com Alicia Martinez, moradora de Brunfield, no Colorado, Estados Unidos, uma estátua de São Miguel que ela tem em casa começou a escorrer sangue em 23 de fevereiro de 2022, pouco antes de as tropas russas invadirem a Ucrânia. Ela compartilhou o vídeo nas redes sociais, que rapidamente se tornou viral. No entanto, depois que várias pessoas a acusaram de tentar chamar a atenção, ela o retirou do ar. Martinez ficou chocada com o que aconteceu e ligou para um padre, solicitando orientação espiritual. O sacerdote pediu que ela rezasse. Não seria esse um sinal de São Miguel para o que estaria para acontecer? Lembrando que São Miguel é o padroeiro da Ucrânia. Irmãos, rezemos pela paz do mundo. Música Música Legenda Adriana Zanotto